Se derrubar esse cara que tá empinando 200, 200, uns 10 mil, vai lá. Minha mãe do céu! Tá, porra, véi, não era esse aí não, mano, era o da frente, véi. Cara, tu viu que ele veio na contramão? Que que é isso, véi, o cara apareceu... Eu volto lá, eu vou embora. Ué, mano, eu sei lá, esses caras é meio perigoso, né, mas se eu voltar ali, tio. Caralho, véi, vai, vai, vai. Eu volto, né, mano. Ele vai voltar, mano, você é louco? Caralho, o cara danou na contramão. Como é que esse cara aparece? Aquele carequinha do Velocity Furioso, como é que é o nome? É o... Foda. Steven Seagull, né, véi? Cara, é igualzinho, véi. Guys, conversando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, inscreva-se no canal, ativa o sininho aí no início do vídeo, a gente vai pra direção da cidade. O que a gente vai fazer? O cara da moto ali. Ó, o cara da moto ali, se derrubar 10 mil, mano. Chegar na traseira, dar aquela encostadinha pra ele cair é 10 mil, fácil. Fácil, 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 fácil. Cuidado aí, cuidado aí, mano. Cuidado aí, mano. Cuidado aí, mano. Que isso? Ah, véi, ele freou. É, mas você tem que ter chegado naquele Snavel, tá ligado? Só dá aquela encostada aí, aí, ó. Ele vai cair sozinho, esse bruxo. Deixa passar, não, deixa passar, não. Deixa passar, não. Cuidado aí, mano. Vai cair aí, mano. Calma aí, mano. Não, não para não. Para não, que ele vai querer meter o louco. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai meter o louco. Vai, vai embora. Ele tá vindo atrás, mano. Ele tá vindo atrás, mano. Ele tá vindo atrás, eu vou frear. Mas não, se ele vim muito colado, você lhe dá uma porrada. Caralho, tio. Só ir direto, né? Só ir direto, só ir direto. Vai lá, pode ir. Quase que joga o cara longe, mano. Caramba. Você já fez vários filmes, né? Tipo, você tá igualzinho que ele Steven Seagal, sei lá. Pessoal, fala isso de vez em quando. É Steven Seagal mesmo? Cara, eu não sei porque eu não sou muito ligado nesses vagos de filme. Espera aí, esse porra tá... Rapaz. Ele tá seguindo nós ainda, mano. Se ele tentar alguma coisa, você derruba essa porra, mano. Não com esse papo, não. Continua reto. Eu vejo aqui se ele vai... Ele vai continuar seguindo. Vai embora, vai embora, mano. Ele tá seguindo ainda. Não, ele foi pra garagem. Vai pra outra, vai pra outra direita ali. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí, só virar direita aí. Cara louco, tiozão. Não é, velho. Eu lembro, esse cara tava hoje na praça no moído dos tiros, velho. Que teve. Pode ir. Porque aí teve tiro aí na praça hoje? Foi, o cara matou o outro. Eita porra. Quanto que ficou aí, irmão? É milzinho aí, mano. De boa. Caro pra caralho, mas tá de boa. Não é pagar esse conserto aí, né? Ô, desculpa aí, então. Fala, fala, conta aí. Ô, se o senhor quiser também. Eu tô com um programa de motorista particular. Pode crer, pode crer. O senhor paga uma taxazinha por semana. Menos de 10 mil e aí fica um motorista disponível pro senhor. Ah, isso sim. Vou pensar nisso aí, mano. Vou pensar nisso aí. Anota o meu número aí, qualquer coisa. Eu sou bom de cabeça pra falar. Traço 688. Demorou, demorou, tiozão. Valeu, qualquer coisa estamos disponíveis. Valeu, 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 valeu. Vambora, 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 guys. É o seguinte. Tá tendo um evento de drift, mano. Eu vou lá no local ver como é que tá a parada, mano. Só pra ver como é que tá esse driftzinho, mano. Olha o cara aqui. Olha o cara que quase foi atropelado. É esse, né? Não era esse aqui que tava lá, mano? É, irmão. Rapaz, o cara do carro lá quase matou, hein, mano. Pô, mano, na moral. Tá falando no rádio. Aí, na moral. Deu mó vontade de largar o mócão nele. É, mano. O cara tava... É o Uber, né, mano? Não tem nada a ver com isso, tá ligado? Pô, paizão, te juro que eu... Aí, ó. Quem pegou meu amigo aí, ó. Liberdade vai cantar, filho. Fala aí, chefão. Ah, boa, mano. Aê, paizão. Liberdade cantou? Eles deixaram o rádio contigo ou te liberaram? Cara, é só liberdade aí, né, mano? Pode deixar, paizão. Deixa eu te perguntar. Você sabe onde que tá tendo aquelas paradas aí de carro, mano? Pô, paizão. Não sei, mano. Acho que eu tô ligado. Acho que eu sei o que é isso aí, mano. Valeu. Paizão, vou voltar lá. Vambora, vambora, tio. Você é louco, eu vou dar mole pra esses moleques que tá querendo me roubar aí, mano. Aquele cara lá, ele é um olheiro lá da favela, tá ligado, mano? Só que ele não me viu sem máscara, tá ligado? Então, ele não sabe que sou eu. Vambora lá, vamos ver como é que tá esse driftzinho, mano. Tá podendo subir lá, mano? Ah, por aqui não. Acho que essa tua moto não sabe, não. A gente lhe lá, por trás lá, ó. Como assim por trás, mano? Tem uma rua de chão lá por trás, lá em cima, lá, ó. Ah, pode crer. Ela vai subir, né, mano? Tem que subir, né? A moto, né, tio? Ah, mas assim, é chada de chão. Terra batida, né? Não tem nada a ver, não, mano. Tem pneu pra isso, tio. Tá de porra. Valeu, mas fala lá, o drift é só com o carro? Pode ir um moto, não? Só com o carro. Porra, quero usar essa moto aqui. Eu sei fazer uns drift em massa. Aí sim, pô. Pode crer, mano. Se liga, se liga. Aí, ó. Driftzão do cara aí, ó. Ih, tá vindo carro aí, tá vindo carro aí, tá vindo carro aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha lá, olha lá, tá vindo lá. Ah, os caras estão vindo reto, mano. Ixi, isso é drift, é? Esses caras são fraquinhos. Ixi, é isso aí, mano. Rapaz, esse cara é corrido agora, mano. Os caras vêm de reto, velho. Que isso, mano. Eu achei que os caras viviam no pau, também, mano. Mas não vêm, tá ligado? Ah, eu tô. Os caras viviam devagarzinho. Ah, ainda dá pra subir agora, não? Que os caras subiu? Cara, a ordem nossa é pedir pra subir por lá, mano. Então, vamos subir com isso aqui, mesmo. Já volto, tira. Os caras do caralho, que não dá pra subir, tiozão. É ruim. DNA Driftzão, né, velho. Diz aí que minha moto não sobe aqui, não. Sobe, não. Sobe, não. A moto sobe aqui, não. Então, moto pra quê? Isso é motor de geladeira que tem na minha moto, agora? É, irmão. Acabou a corrida já, mano? Ainda não, ainda não, pô. Pode crer. Como é que tá o andamento aí? Tá imprimido. Já correu já, mano? Já tá nas quartas ou semi, se eu não me engano. Pode ser o juiz? Sim, se sou juiz, tô olhando aqui pelo tablet. Pode crer, pode crer. Vai ser, mano. Caralho, os caras tão vendo pelo tablet, mano. As ideias. Nossa. Quase que dá aquele acidentezinho. Safe, safe. O que é isso? O cara chegou armado? Caralho, o cara chegou com foguete ali, mano. Ah, cara, na moral, esse ventinho aqui não tá naquele nível, não, tiozão. O ventinho aqui é mais calmo, tá ligado? Não é aquele vento, ah, pá, vento massa, não é não, velho. Vou meter o pé daqui, se sim, tiozão, já volto. O que é que tá acontecendo aqui? O que é que tá acontecendo? Os homens vão invadir hoje. Mano. Os homens vão invadir a favela aqui? Eu tô entrando por trás, hein, caralho. Mano, eu tô indo pra favela aí, meu filho. Já dá armamento de fogueteiro então, meu filho. Tem arma na mão dele. Tira os pessoal de pé da minha casa aí, tira os pessoal de pé da casa aí. Pode passar. Eu vou chegar aí na favela e vou ajudar. Vou pegar o MK2 aí já. Tem munição, né? Filho de pessoal perto daquela favela da minha casa aí falando. Tira, tira, tira. Quer arrumar um helicóptero não, mano? Que te repara? Mas porra, que que deu, que que deu, que que deu, que que deu? O que que deu, que que deu, que que deu? Não posso, pô. O que que te repara é nosso, mano. O que que deu, o que que deu? O helicóptero veio acompanhar aqui, tá ligado? Pode, não, pode, não. A moto, entendeu? Aí o helicóptero veio, negociou. Aí a gente rajou, ele sumiu, entendeu? Pode crer, pode crer. Aí vocês roubaram o quê? Pegar um fleca ali agora deu. Deu bom, deu bom? Quanto dinheiro? 460 mil. Ah, esse caralho. O problema agora é só a gente meter o, sei lá, vai meter o pé, não sei se vai ficar pra defender, tá ligado? Eu acho que a polícia vai vir. Vamos ficar aqui, tio, saluco. A favela da nossa aqui vai ficar aqui, mano. Tira esses caras daí perto de casa aí. Tira os caras perto de casa aqui. Tá na frente da favela, tá na frente da favela, os caras? Tá, tá. Vou pegar a posição menor, vou sentar o aço. Relaxa que eu tô vendo quem vai entrar. Se eles entrar, vou avisar. Tem que ver as outras pontas, tem que ver as outras pontas. Eu tô bem no meio da favela. É, eu também tô no meio da favela aqui, outra casa. Cara, a polícia vai entrar aqui, véi. Eu vou ficar aqui agora. Fica nós dois, nós a rajua a água. Tá, tá, tá. Vou ficar só aqui olhando, tio. Se esses caras vêm aqui, vai tomar. Calma aí, guys, calma aí. Os caras roubaram o banco. E a polícia tá querendo invadir aqui, véi. Porque os caras fugiram pra cá, mano. Alguém tá olhando os outros pontos ali na frente? Eu tô olhando a parte de trás. Eu tô na esquerda. Fica dois trás. Passando um olho em cima, hein. Pode rajar o águia, pode rajar, pode rajar. Vai, porra. Os caras tão rajando o águia, tio. Rajei muito atirador. Rajei muito atirador. Rajei comigo, Zé. Rajei comigo, Zé. Em cima de tu, hein. Calma, porra. Só tem pistola. Calma aí, pai. Eu tenho visão, BH. Senão eu atiro. Já é. Ele tá no meio aqui. Rajei muito atirador. Vai, ele tá chamando a atenção. Não esquece. Cuidado que dá a volta, hein. Feitado aqui pra ele não me ver. Você pegou a posição já sua, mano. Você é burro, velho. De frente pra rua, mano. Aí, isso. Eu tô nessa casa verde. Vou levantar a mão, ó. Mas tem alguém lá no fundo, lá? Traz lá no fundo. Alguém tá lá? Aquele velho falecido nosso aí. Eu não tô fundo, mano. Tinha que ter alguém lá no fundo, lá, mano. Tô no começo. Ah, na... Vem ali, tá aqui na entrada. Cuidado, hein. Mano, você não deu uma capuz menor aqui, não? Os fogueteiros, essa de pistola. Eu tô desarmado. Ah, mentira. Por que que você não tá desarmado, velho? Ele tá me tirando. Ele vai matar o carro no muro. Você é que eu faço o quê? Eu tô malucado. Eu tô malucado, moleque. Não deram permissão pra nós mexer no baú. Tu vai fazer capoeira no cara? Some, irmão. Some. Se você... Se você tem arma. Onde é que isso? Se você tem faixa preta, alguma coisa, né? É. Posso até ser, mas... Pra um helicóptero... Deixa eu escragar. Se ela tá com a mão agora. Eu tô malucado, meu pivete. Ninguém deu permissão pra eu mexer no baú. Cara sem arma, de pistola, pô. É melhor, pô. Permissão pra eu mexer. Tá vendo que eu vou tomar só uma aqui, velho. Ué, é só você dar permissão pra gente ir lá pegar a arma, ué. Eles não entram, velho. Eles não entram. Mas agora não vai mais. Agora não pega. Dá um papo pro seis. Se eu tomar por causa de nego de pistola, minha reencarnação volta e pega o seis tudo, hein. Coitado. Mano, já passou mais de 20 minutos já, não? Vai dar uma mamada em todo mundo na reencarnação. Peraí. Eu não tive tempo de falar isso não, mas eu te amo, demorou. Pela frente, eu te amo pra não morrer. Oxi. O que mais que era? Te dar um beijo. Isso é o que eu vou acariciar. Já é. Esquisito, deixa eu te falar o que aqui. A mamada que você me deu, eu nunca vou esquecer dela, beleza? Só pra ter um... Beleza, beleza. Só cuidado com a montanha lá em cima, lá que os capotos vão ficar olhando de binóculo lá atrás, ó, tá? Mano, eu dei uma volta aqui, até agora não achei a polícia não. Agora tô com um jardim aqui. De boa, fica dando volta lá atrás da favela. Dá um círculo. Olha, olha atrás, olha. Olha os matos, passa atropelando os matos, tá ligado? Passa atropelando os matinhos, mano. EPM, você sai no soco com ele, demorou? Aí você fala assim, ah, você me atropelou. Fala lá, o que você tá fazendo no meio do mato? Pô, você é piolho, alguma coisa assim, velho? Dá um atinho louco. Deixa eu perguntar, eu sei que é um sonho isso aqui, velho, ou é verdade, velho? Só deixa as costas aí. O que? Acho que eu tô sonhando, mano. Se for um sonho, eu vou puxar perto de vocês, tio. Acho que eu tô sonhando, esquivito. Aí é fora. Sonhando. Claro que nós estamos no sonho do esquisito, velho. Fica calmo que é só um sonho. Mano, até agora tá de boa, mas só tá em posição, tio. Posição. Eles não tão lá na frente que eu já dei uma volta por lá. Eu continuo andando por cima. Vendo os lados e atrás. Isso, tem que cuidar os lados aí também, mano. Caralho, a polícia vai querer entrar aqui, mano. Tenho certeza, tá ligado, guys? Porque a gente ganhamos 460 mil limpos fácil, mano. Sem perder nada, velho. Eu nem tava na parada. Cara, achei que era um cara, velho. Mano, acho que eu deitei aquele atirador, né? Falando muito não, velho. Aí, alguém tem um jeito comigo. Você deiteu porra nenhuma? Você nunca mata ninguém, moleque. Não, velho. Eu deitei o atirador, esquisito, velho. Na moral, ele sumiu, velho. Deixou o corpo dele. Sumiu? É lógico que ele tava no hélibus. Você acha que ele ia ficar parado no céu? Sei não, velho. Pra Goku? Caiu, né? Eu acho que ele matou mesmo, mano. Porque ele é muito bom, tá tipo... Bom é o apelido, aqui é atirador de elite, 10 anos, 20 de carreira, mais velho. É que é lixo pra caralho. Ai, caralho, caralho! Ô, caralho! Que isso? Puta que pariu, perdi o... Ai, ai, nossa, a gente vai ter que sair mesmo, mano. Sai então, mano. É pra sair o que eu vou fazer, mano. Dá um papo aí, dá um papo aí. Ó, pega a missão. Ah, você não caiu de 3 metros de altura, não? Caralho! Vai no... Vai no hospital com o jacaré, e aí depois a gente já se ajeita pro central. Vambora, mano, velho. Ah, calma, calma, caralho! A gente faltou a costela, ai, 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 ai. Ai, 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 ai! É que eu vou lá pro jacaré, cara, né? Ai, 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 ai. Se alguém vai lá comigo esquisito, eu vou se julgar... Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Nossa, acho que o colete dá uma maciada, velho. Eu tô mesmo. Daquela maciada bem gostosa, parece isso. Vai ter colete pra todo mundo, se você entrou? Ué, que bagunça lá, rapazera tudo, não tinha uns 20 coletes lá? É, tem que mandar chamar, só chamar os caras que eles vêm com o colete pra cá, mano. Chama aí pra comprar. Tá com promoção ainda ou...? Acho que passou uma semana. Acho que ainda não, 15 mil ainda. Então compra logo hoje. Chama logo ele. Precisa de ajuda aí? Precisa de ajuda? Meu cara deu um telecoteca ali. Quebrou um pouquinho só. Tá de boa. Comprei na promoção. O cara me vendeu por 50 mil. Tá barato. Tá barato. Dividi em 10 vezes ainda. O cara é gente boa. O cara sumiu. Ia até pegar mais outro carro. É de estouro não isso aí? Tá muito barato. Já fui parar com a polícia e não dei nada. Tá tranquilo. Valeu. Valeu. Sempre mandando. Vambora, vambora. O que deu aí mano? Sobe. Tá tranquilo? Tem que ir no hospital porque eu caí de uma altura um pouquinho alta. Um pouquinho mesmo. Uns 3 metros. Escorreguei. Aí doeu. É a idade né? Escorreguei. Tava descalço. Não sei o que aconteceu. Comecei a sambar. Meu pé sambou sozinho. E aí eu caí da altura da live e perdi até o colete. É cara. Tava sambando. Meu pé sambou sozinho. Meu pé. Ele ganha vida do nada. Você tava escutando um pagode e o corpo mexe sozinho né? Polícia ali ó. De boa. Vai me parar que eu tô de chinelo. Impossível né? Sua polícia. Tô de boa. Tô de boa mano. Tem nada aqui. O cara querendo meter bicuda mano. Vai tomar porrada tio. PRF no hospital. Polícia normal aqui no centro da cidade. Coloca a máscara. Coloca a máscara. Olha a PRF ali ó. O mal vai ficar lá então? Não tem um heli em algum lugar aqui tipo. Olha a polícia ali ó. Pega a visão rapaziada. Quem que vai ficar no jet ski? Eu eu eu. Ah mano. O helicópterozinho tá massa mano. Como é que é? O helicóptero aqui em cima. Eita porra. Ih parece que ele não tem elice. Tem aquele toquinho de elice ali velho. Caralho. Parece aquele chapéuzinho do Kiko. Pega a visão BH. Você tem motobroad aí. Caralho. Caralho esses PM. Muita PM aí mano. Você é louco que tá acontecendo alguma coisa mano. Ah sei lá. Tá uma movimentação grande já pro norte. Pra caralho. Pode crer. Deve ser muito leite velho. Os caras tomando muito leitinho na boca. Tá ligado? Não tá escondendo. Deve estar sendo abordado. Tem PM né. Totalmente mano. Esse cara gosta de leitinho na boca mano. Olha lá. Vou pegar mais um lá. Cadê? Olha lá. Ih rapa. Tá tá. Só porque tá caminho do Corinthians. Quer saber? Quer ver? Aquele cotonete lá é chato. Aquele cotonete. Me deu umas paradas. É o biru 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 biru. Biru biru né mano. Pô esse dia. Esse cara quase me prendeu. Porque eu tava com a Masterpeak mano. Ah é? Ele falou que não pode ter a Masterpeak não. Se eu quebrar alguma coisa. É chaveiro que é tario. Ué? Não é não porra. É chaveiro. Aí seus cambaros de piçosos vai pra ele trabalhar. Ah cala a boca aí. Dá um bicudo na sua moto. Vai te botar. Caralho. Tá metendo louco caralho. Mete louco não tio. Vai daqui desgrava. Vai daqui tio. Vai pegar não mano. Vai pegar não tio. Sai mano. Temos a gente pegar ele. Valeu irmãozão. Valeu tiozão. Valeu. 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 Cara doido mano. O cara meteu o louco velho. Falou que é vagabundo. É um bicudo. Tá ligado. Exatamente. Olha lá ele vim de moto. Olha lá. Olha isso mano. Mecânico é bom. Mecânico é bom. Mano vou te dar um retão tiozão. Caralho. Sai de trás de mim caralho. Caralho. Bicho louco. Puta. Na primeira coisa vai. Tem que ir no hospital cara aquele cara. É amarela essa daqui. Quer dizer? É amarela essa. Não dá pra falar no rádio não com esse cara aqui seguindo velho. Se chegar na favela você vai tomar. Olha o retão você vai ver. Coitado assim. Eu vou fazer isso na moral. Você vai pegar muita coisa lá velho. Você vai virar fogueteiro de novo. Tá vindo os caras do laranja aí? Cheio de polícia no hospital mano. Cheio de polícia. Demora você me dá bicuda. Cadê o médico? Doutor. 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 Pode ir me ajudar aí. Você tá muito ocupado hoje? Positivo. Pode crer. O cara tá deitado no chão. Não tem maca não. De piroca não doutor. Mas você que foi tomar batida a polícia ali agora? Eita tem receita. O que que eu tô fazendo aqui? Ei. Você que tomou batida a polícia agora ou do Corinthians? Oi. Você que tomou batida a polícia ali agora? Não. Outro ali. Outro corinthiano. Sei lá. Os caras vêem a camisa do Corinthians e o cara já vai parando. Por que mano? Será? Aquele do cabelo do Birubiru lá não gosta de mim não. Ele não gosta de ninguém. Tá ligado? Aquele cara lá um dia nem vai ser mais ele. Tá ligado? Que cara lá tá metendo louca por aí na cidade mano. O cara quase me prendeu por causa de um Masterpeak mano. Tá louco tio. Chaveirinho porra. É? Nunca sabe isso mano. Diz ele que é ilegal. Tem um chaveirinho de reserva. Eita. Acredita com dinheiro no bolso aí mano. Falou que era dinheiro sujo? Ué? É. E como é que ele sabe? Ele é perito? Ele é bancário? Esse cara? Eu não sei. Botou no soldi certo? Será que ele vai ter aquela bolsa com dinheiro lá? Tá louco tio. É romizão mesmo. Não? Não quebrei nada doutor? Toiteiro? Não não. Chegou quebrar nada não. É da morada do dedão. Ele deu uma bicuda numa moto ali que meu Deus. É. Tem um chutezinho no cara né mano. O cara caiu na moto né. Mas não foi na moto. Foi no cara mano. Mas a moto caiu porque o cara tava em cima da moto tá ligado? Então a moto cai por causa da física mano. A física aplicada tá ligado? O cara cai e a moto não fica. Não tinha descanso né mano. Na bicicleta de criança. Tá de boa. Exatamente. Já fui físico tá ligado. Um dia fui pra lua. Ah foi pra lua já? Já já. Tá. Ô doutor deixa eu te perguntar uma parada. Eu de vez em quando tenho um sonho meio de louco tá ligado? Que eu tô quase morrendo. É. Que que eu tenho que fazer doutor? Eu tenho que falar com algum psicólogo alguma coisa assim? Não. Já sei. Já sei. É bom. Você tem que encontrar com algum psicólogo rapaz. Sobre isso aí. E aqui no hospital tem ou tem? Tem. Com certeza. Pode crer pode crer. Depois eu vou marcar com ele. Com ele. Sei lá. Tô precisando doutor. Vem aqui. Vem aqui. Que que é? Aqui ó. Que que é irmão? Diz que tu precisa aqui ó. Pronto ó. Só comprar e tomar. Tá metendo louco tiozão. Caralho. Aonde é que compra esses medicamentos doutor? Tem farmácia? Rapaz. São nós que passa aí pros. É. Tem uma receita aí. Aí ó. Nós dá receita. Isso aí é receita. Então. Tô ligado que é receita. Mas aonde que compra o medicamento? Rapaz. Rapaz. Na farmácia. E aonde que é a farmácia? Perto da casa. Pode crer. Mas eu tenho uns medicamentos aqui. Eu não consigo tomar. Por que? Tá ligado? Eu boto na minha boca. E aí parece que é menta. Não funciona. É refresca né? É refresca. Ah não. O Zé é o bom caralho. Vai melhorar. Ó. Esse fudex de. Essa parada aí. Não funciona pra mim não ó. Toma aí. Toma aí. Pra você ver. Tem a cabelo na minha boca não. Ih rapaz. Ih rapaz. Ih rapaz. Ah qual é doutor. Já tô ligado que já tem botou alguma coisa na boca aí. Que é maior doutor. Mas te louco não tio. Tô falando gafo. Mano. O gafo é maior do que esse medicamento porra. É uma colher também. É uma colher também. É o gafo. Tá ligado. Tá ligado. Mas você meteu louco né doutor. Não. Eu sei que você gosta também da parada. Mas não tem nada contra. Não. Não. Mas doutor. Tô liberado aí mano. Tô de boa. Tá sim. Tá liberado. Muito obrigado aí doutor. Valeu. 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 Caralho mano. Eu falei pro doutor. Eu caí de 3 metros de altura. E o cara me atropelou com a moto. Ele falou que não tinha nada de machucada. Que que é? Aquele cara lá da bicuda lá. A polícia foi de atrás dele. Sério? Aham. Boa. Tomara que pegue. Mas difícil pegar aquela moto é muito rápido. É. A polícia foi atrás do idiota velho. E tá bem que a polícia foi atrás dele. Tomara que pega. Tomara que a polícia pegue ele. Tá ligado. É um cara palhaço mesmo. Tá de pegar mesmo. É palhaço né. Tem que ter mais que pegar. É que é aquele do Corinthians que tava aqui também mano. A polícia deve ter levado mano. Todo corintiano ela leva mano. Ah. Rapaz. Vou trocar as camisas aqui então. Pode ir crer. Ficou do lado aí mano. Ai cara. Que carrinho é massa mano. Deixou ele ali mano. Valeu hein. Vai lá irmão. Vai lá nós. E cadê o trouxão? Ele tava dando fogo da polícia. Acho que foi preso. É eu? Não. O BH. BH. Ele não tava armado. Eu vou no hospital. Mano. O helicóptero da polícia passando toda hora no hospital aqui mano. A hélice dele parece aquele chapéu do Kiko mano. É pequenininha. Essa bosta aí que você fala que é carro? Ah. Coitadinho do C irmão. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Entra aí pra que ver essa porcaria de carro mano. Entra aí cara. Entra aí ô. Ela funciona com o pneu furado? Fazer um teste. Ó ó ó. Vá sim irmão. Faz isso não. Carro feio do caralho. Vá sim. Carro bom sabe pra que? Pra não fazer nossos corre pô. Agora não tem desculpa que esse carro não anda na terra. Pode crer. Pode crer mano. Aí sim cara. Só tem que aumentar um pouquinho a altura dele. Mas tá de boa né mano. Não. Mas esse carro é de rally. Ele é de rally pô. É pra corrida de rally. Ele é de corrida de terra mesmo. Pode crer mano. Entra aí. Entra aí. Não. Tô de boa. Tô mais seguro aqui mesmo. Cuidado de ser irmão. Que é feio ruim. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. O cara pegou da concessionária e já enfiou no posto o carro hoje. Vai lá mano. Acelera o carro aí mano. Arrancada. Deixa eu perguntar. Quantos que tem aqui. Quantos que tem aqui. Quantos que tem aqui. Se reúne. Todo mundo que tá aqui na favela se reúne aqui na minha frente aqui rapidão. Esquisito. Tem membro novo aí hein. Membro novo hein. Calma aí caralho. Todo mundo que tá aqui tá aqui. Todo mundo que tá aqui. Acho que o fumaça tá lá pra cima né. Fumaça tá ali na casa dele. Não. Tá de boa. Tá de boa. A parada é o seguinte. Fica ali caralho. Vai ficar aqui não caralho. Isso é fogueteiro mano. Fica aí isso. É fogueteiro. Aí. Fica aí porra. Então a parada é o seguinte irmão. Não precisa puxar arma não mano. É. Tem quatro. Beleza. Tá chegando mais. Uma dúvida. Porra. Tá chegando mais. Chega rápido aí. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Então. Então vamos aqui. Tem cinco aqui com vocês hein. Cinco com vocês. Agora vamos chegar a uma conclusão. Quem vai mamar primeiro. Eu tenho uma espada mano. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Juntou os cara pra nada. É nóis ideia mano. Ó. Fazer o seguinte. Eu tenho. Eu quero fazer um. Uma. Uma. Um ammunitionzinha. Mas só preciso só de mais um velho. Que só pode ir na dois né. É. É isso aí. Tem que ser um que sabe atirar. Tem como. Você tem pistola. É. Eu tenho pistola. Eu sou mais velho. Hã? Eu não tenho. Eu sou melhorzinho aqui. Mas não vou não. É que é o seguinte. É. Que a ammunition. Eu fiquei sabendo. Que tem como a gente pegar um fuzil lá né. Sim. Tem como. Mas é só. É. Zigue-zague. MPX que você pega. E as vezes não vem mano. Então não vale muito a pena não. Tá ligado. Ué. Vale a pena. Que vem uma arma. Ou não vai vir uma arma. Não vale a pena ammunition. Porque as vezes não vem arma. Não vem nada. Eita porra. Caralho que é o bonito hein mano. Eu quero. Espero muito. Espero muito que você pague esse colete depois hein. Esse colete que é. Ah tá. Então. Mas você acha que não vale a ammunition lá mano. Não vale. Não vale. Só lojinha. Cadê. Chega aqui os novos aqui. Chega aqui mano. Tem que tocar uma boca aí. Meu Deus. Os três aqui é novo guys. Os três policial aqui ó. Chega aqui. Porra. Chamei pra ver uns três cara que entrou novo hein. Todo mundo eu não sei quem é. Porra. Quem tiver de azul aqui na favela vai tomar tiro. Como que os novos tá sem arma? Tô vendo três cara. Um cara com arma aqui. Vindo em minha direção. Então. Só tem um com a arma ali. Tá. Seis três é novo aí né. Seis três. Que era um. Era um. Os três dos cinco lá. Que era. Policial né. Sim. Isso aí. Pode crer. Pode crer mano. E já foi bem recebido aí. Os cara já deu aquela. Já deram até cerveja. Pode crer. Acho que a gente tinha dado a mamada já. Que eles gostam da mamada quando chega já. Isso aí. Pode crer. Pode crer. Não. É que as vezes os cara. Pá. Chegou o cara novo. Dá uma mamada pra ver como é que é né. Mas nada contra ele. Ah. Também nada contra ele. Mas é o seguinte mano. Tem uma parada aqui mano. Que vocês tem que pular da laje. Tá ligado. Pular da laje. Exatamente. Só pra ver se o joelho é firme. Ou dá uma mamada. Vocês escolhem. Tá ligado. Aí é com vocês mano. Melhor pular da laje né. Melhor pular da laje. É. Muita gente acha mano. Tem essa laje aqui da cervejaria mano. Se quiser. É. Vou te dar um conselho. Vai lá mano. Faz igual esses cara aqui que chegou não. Na hora que esse cara falou o que escolhe. Já foi agachando já. Vai lá. Vai lá e pula lá mano. Já foi agachando. Ninguém me falou o que te opusou. Vai tio. Não. Você queria mamar. Caralho. Dessa aí. Ixi mano. Ele vai machucar hein mano. Dessa altura aí. Será mano. Cuidado. Ai. Nossa senhora mano. Cuidado caralho. Vai cair em pé mano. É. Pernamente é tipo. Caralho. Eu não falei dessa laje aí não. Eu falei de baixo mano. Ai. Caralho. Mano. Vocês vão ter que ir no hospital mano. Vocês são burros. Eu falei da laje aqui mano. Do meio velho. Vocês pular lá de cima. Oh. Calma aí. Tem um caminhão aí falando aí mano. Caralho mano. Na moral. Chama o médico aí pra vocês aí mano. Tá chamando. Tá chamando. Eu falei pra pular daqui. Não falei pular lá de cima mano. Esse cara tá mijado. Eu tô com 52 anos. Isso aí também é fichinho. Pode crer mano. Ficar aqui na favela. Porque nós tem que estar na atividade né velho. Tá ligado. Tá. Parada seguinte. Os cara lá até agora não trouxe as nossas negócios. O que vocês querem? A gente tá em bastante número. Não quer ir pra rua pegar uns carros não. A gente tem que pegar uns carros ainda velho. A gente não pegou ainda velho. Foca aqui mano. Vamos pra rua pegar alguns carros. Vamos embora. Vai ganhar uma grana boa aí. O que que tá ganhando? Vai dar uma grana boa carrinho mano. Eu vou ser o P1. Eu vou ser o P1. A gente tá em quantos aqui? Ih. Chegou o carro aí mano. Tô eu. Vão organizar aqui e já volto. Vambora. Vambora aí mano. É só roubar carro hein caralho. Guys é o seguinte. Olha o tanto de gente que tá indo. Tem quatro aqui dentro. Tem três atrás daquele carro. E tem dois na moto mano. E tá em nove. Não. Se ficou chave. A gente vai dar um jeito de pegar eles sim. Deixa eu ver. Que que é? Vou dar taser nele. Esses quatro que eu dei de cair no chão. Boa boa. Mas lógico né. Você tem que sair do carro tipo. Ou baixar o vidro. Vamos pra onde? Vamos dar uma voltinha no norte ali. Rapidão. Depois vamos pra para cima. Vamos parar no leite então. Não demorou. A gente vai lá no leite. Dá uma olhada no norte. Depois desce lá pra cidade. Vambora. Mas a gente tá. Eu tô querendo pegar um carro. Já tem muito tempo guys. Na moral. Muito tempo velho. Você é louco. Mas agora a gente vai pegar velho. Com esse número de pessoas aqui. Impossível mano. Esquece que você tem que ir né. Junto com os caras. Os caras não podem vir aqui. Não tá na rua. Não nada. Guys. Ele botou uma roda. Tá ligado. Que dá pra passar aqui nos barrinhos. Tá de boa mano. Vambora. O carro tá chorando hein mano. Ó. Eu acho que se tiver gente pelo caminho também. Já era mano. Só pegar as patadas. Sempre rouba tudo velho. Igual o celular do cara. O BH mamou. Ele mamou eu. Caralho mano. A gente não vai achar ninguém. Impossível. Mas tá em muitos aqui agora velho. O que esse cara tá fazendo mano. Entrei não velho. O que ele tá fazendo aí pô. Não entendi nada. Vamos subir lá no norte agora. Não tem ninguém no leite. Vambora. Nada no leite velho. Cadê vocês mano. Cadê vocês mano. Cadê vocês pô. Vem. 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 Vai. Carro. Carro. Carro aqui. Volta. Moleque cego do caralho. Aí ó. O carro branco ali. Tem dois. Calma. O que que é aqui. Tá fazendo tatuagem. Tá fazendo tatuagem. Enquadra. 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 Vai. Vai. Enquadra. Enquadra ele. Vou ficar atrás da loja. Pô você. Eu não tô ouvindo hein mano. Você é louco tio. Não tem polícia mano. Vai. Sim tem sim. Agacha. Agacha logo. Agacha logo. Vai. Bota a mão na cabeça. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Mão pra cima. Mão na cabeça. Não. Pede ele pra te trancar meu filho. Vai ver ele te trancar. Mão na cabeça. Bora. Passa tudo irmão. Isso. Passa tudo. Bora. Agora você vai seguir nós aqui. Vai destrancar os dois carros. Entendeu? Deixa aí que ele vai destrancar os dois carros pra nós. Vambora filho. Vai escutando não. Passa o dinheiro. Vai. Vambora. Rápido. 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 Cadê esse cara pra destrancar? Não é rapaziada. Os dois caras já sabem que tem que pegar né. Os dois caras. Rouba eles. Rouba eles. Rouba eles já. Destranca o carro. Destranca os dois carros. Destranca. Destranca. Isso. Destranca o outro. Peguei. 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 Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Porra. Vambora. Vambora. Mesmo local que nós veio. Bora. 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 O carro é nosso que ele pegou. Que moleque burro mano. Pegou o carro agora e falou que tem carro na frente. Vambora. Que isso. Ô louco mano. É que esse cara. Você é cego, BH? Você tá querendo bater num cara, pô? Não, vai o cara que voltou pra mim, velho. Meu Deus, fica atrás. Deixa o cara na frente, mano. Ele sabe o caminho. Olha essa moto. Olha essa moto. Eu vou matar aí. Não, é só ser devagar. Calma. Vai devagar, pô. Leva pro cara. Leva pros caras da velha. Não, leva pros caras não. Favela. Guarda lá. Vamos deixar lá na quadra. Não lá em cima do negócio de coisa. Lá na quadra. Por que o outro foi por baixo, mano? Meu Deus, velho. Só tem bicho burro, mano. Que isso, velho. Caralho, meu bolo. Bora, seto pé, seto pé. Seto pé, seto pé. Vocês sabem onde que é a favela, né, mano? A próxima direita vocês vão descer. Próxima direita. Próxima direita desce. Cara, é menos. Vou ter coisado mais que o outro carro aqui. Pra direita. Vou cortar devagar aqui. Pode ir, pode ir. Próxima direita. Ninguém desceu na direita. Meu Deus do céu, velho. Ô, tô falando no grego? Que isso, mano? Caralho, ó. Caralho, é burro, é burro. Ô, BH, você é burro, hein, mano? Na moral, velho. Não, velho. Os caras foram reto. Eu fui atrás, velho. Mano, eu falei próxima direita. Como é que você vai reto, mua? Ah, os caras foram reto. É burro demais, velho. Já não, velho. Ô, galera, esses caras aqui é muito cabalho. Olha só, um para do nada. Porra, parou do nada. Quase com uma porrada na traseira. Cuidado. Vai, 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 não. Eles roubaram tudo, né? Celular e os caras, né? Eu falei pra roubar. Eles roubam o cara. Tem que ser de tudo. Eu roubo da celula. Eu roubo da celula. Espero muito que tenha falado pra roubou a tudo, que eles não terem como chamar ninguém. Chamar também é um livro. Vai, só entrar aqui no aeroporto e ir lá pra favela. Safe. Devagar, 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 devagar. Calma. Aqui não precisa de rápido, não. Para. Espero todo mundo se reunir. Espera, porra. Você é surdo, caralho. Meu Deus do céu, mano. Tem que falar 50 vezes, velho. Cadê a moto? Cadê a moto? Mete o louco esquisito. A polícia é a príncipe. Mete o louco esquisito, cara. Estou chegando. Estou atrás da x-7. Porra, as polícias estão aqui na favela. Caralho, como que alguém recaguetou nós, velho? Eles estão aí? Tem polícia, tem polícia. Mentira, mentira, mentira. Vem, vem, vem de boa. Só pra acelerar um pouquinho o coração de vocês. Vocês estão muito calmos, porra. O cara é que estava dentro da favela, meu filho. Ia dar um galopo aí agora. E aí eu subi ele de falar que tem balão de vagabundo. Quadra, quadra. Cadê a entrada? A quadra. Vocês vão deixar lá na quadra não. Só deixar na entrada ali. Na entrada os caras passam e vê, mano. Pô, esquisito. Você me empresta os novatos aí rapidão? Não. Espeitão, dorma. Dorma, 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 dorma. Não. Vem, vem, vem todo mundo. Vem, todo mundo. Quadra. Que isso que deu pra isso? Pô, se você tivesse acertado, ia ser engraçado, velho. Mas, se você é cego, não, 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 ele tá aqui com colete. O bagulho da quadra. Vem, mano, vem, mano. Vem no meio e vira pra esquerda. Ia tá na quadra? É outra rua. Pera, Jacar. Pera. Eu tô aqui no seu lado aqui. Fala aí, Jacaré. Tranquilo, irmão? Opa, tranquilo. E cadê o colete? Quer falar pra você botar? Colete? Tá sem colete? Colete? Você tá sem colete? Ah, tá sem colete. Tá sem colete. Tá sem colete. Cadê? Tá sem colete, não, o seu veio. Cadê? Falou, bacaré. É nóis. O bicho voou, mano. Para, 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 para. Para, para, velho. Ô, filho de... Nossa, velho. Ô, BH, na moral, vou te dar um tiro, velho. Na moral, velho. Cadê vocês, mano? Aqui, ó. Vem pra cá. Não é pra entrar. Só chega aqui, mano. Vem pra cá. Já é. Faz 50 vezes que não é pra subir no negócio da quadra. Olha o beco aqui do lado. Aqui, ó. O beco aqui, ó. Aí, ó. Coloca no beco aí, ó. Vai. Vem, 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 vem. O carro vai dar uma nota boa, tá, velho? Pô, mara que dê. Porra, que grande carro, velho. É só não colocar no morro de madeira, mano. Para, bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, a madeira não. Tá bom, tá bom, é isso. Isso aí tudo roubado ou é esquisito? Exatamente. Roubamos agora, né, mano? Gastamos nem uma bala, só um Taser em você só, mas tá de boa, mano. Ah, eu devo tomar bala daqui a porra. Os caras que meteram o louco, foi eu não, velho. Nem Taser até. Quem foi que meter o Taser aí, mano? Não, eu não sei. Eu não sei que eu não sou, tá ligado? Se não for o Chifrutis que tu vai tomar um socão. Ah, eu não sou cagueta, tá ligado também, né? Mas aí é que tático. Pô, se não ficar batendo no carro aí, vai perder valor, velho. E a gente deixa os carros aqui e vai roubar mais ou já manda logo coisar esses carros? Calma aí, então. Vou já dar um toque pros caras aqui pra gente desmanchar esses carros. Calma aí. Quem é que vai comigo lá levar os carros? Eu vou levar... Eu vou com o branco mais um. Não, mas tem que vir um carro atrás de nós pra... Eita porra! Nossa, pode ir pro hospital. Você bateu de boca na madeira, fi. Pode vir. Ó, o cara caiu com boca na madeira aí, certeza, mano. Eu vi, eu vi, mas tá de boa. Tá com o queixo duro, né, mano? Já tá calejado, tá de boa. Negativo. Vambora. Esquisito, não é bom de fuzil, não? Porque vai queitabel aí... Porra, aqui na frente, mano? Será que vai dar ruim aqui? É só levar ali, mano. É só levar ali, mano. Que fuzil aqui, ó, pra você aqui, ó. Esse botão só vai ter se manter esse. Tá, eu preciso de um carro pra... Um cara pra levar aquele outro carro lá. E um carro vazio pra trazer nós de volta. Ô, voa. Vamos lá, Zequinha. O carro aqui vai desmanchar também? O carro, a BMW, vai vazia. Só com o motorista, hein? Ele eslava também, ó, esqueci. E traz... E vai só um dentro do carro preto. Tá mais, Zequinha. Tá mais, Zequinha. Tá mais, Zequinha. E pode dois na moto pra fazer aquela segurança também. Ele eslava também. Tá aqui a dedo. Morador de... É Samui, tá fechado com os caras lá? É, isso mesmo. Então já pega, já... Já dá aquela... Tá ligado. E aí, irmão? Tem o cabelo dele. Tem o cabelo lá. Mas não, tá fechado, irmão. É o de dread. É, irmão. Não, vocês estão surdos. Eu preciso de um carro vazio. Tem como? Vim atrás de nós? Vazio? Um motorista só. Mas que você tá batendo no carro? Eu sou idiota. Tá eu e o jacaré. E tem um cara aí no lá. Três. É porque tem que voltar três no carro. Então por isso. Deixa eu descer aqui do carro, né? Deixa eu descer. É isso. É matemática simples, tá ligado? Agora, se quiser, a moto vem atrás também, pra dar aquele suporte. Vem uma moto aqui embaixo, irmão. Exato. A moto vem pra dar aquele suporte aqui atrás, irmão. Vambora, vambora, galera. Vambora. Tá safe, tio. Nossa, tá muito escuro, né? Vambora, vambora. Tá carotando um carro pra voltar com nós, irmão. Tá safe, hein, gacaré. Tá safe, mano. Não, aqui eles não vêm, não. Porque aqui os motoculmos é tibau nos polícias. Põe vem de boa. Tá onde, porra? Para o carro. Meu Deus, mano. Não, pra mim eu não bati. Pra mim eu não bati. Putaquinho, porra. Me bateu não, velho. Aqui não. E aí, irmão. Aonde? Você quer que deixe o carro? Pode deixar aí mesmo, nesse pneuzinho aí. De boa, de boa. Com o lancer, não. Só entra o carro aqui que é pra os carros desmancharem. Pode ficar lá fora. Pode ficar lá fora. Aí, irmão. Tranquilo? A gente pode ir lá, depois você dá um toque. Como é que é o negócio? Pode ir lá. Pode ir lá para vocês virem aqui. Demorou, valeu, valeu. E isso, rapaz, caramba. Não, precisa ir lá para mim aí, filho. Lá, lá, lá. Quando vocês entrarem aqui, vocês só ficam sem arma aqui, tá ligado? Ah, tá, tá de boa, tá de boa. Tá tranquilo. A gente avisa vocês na Jeep lá para vir aqui. De boa, valeu, valeu. De boa, valeu. Vamos juntar, rapaziada. É nóis. Caralho, é a turma toda, mano. Não, não. É impossível que vocês fizeram isso, velho. Não, não. Pede rápido, não. Não, pede rápido. Não, pede rápido. Não, pede rápido. Não, vai carregar o caralho. Vai a pé. Vamos embora, vamos embora. Não, vai aprender. Vai, vai, vai. Vai embora, vai. Então, eu falei para o gol vir sozinho. Ah, merda. E esse carro aqui vir sozinho. Só isso. Era para vir três caras de volta só. Oi, ó. Quero os foguetes de posição. Bota as roupas de vocês de volta aí. Fica a posição. Depois a gente continua. Os caras são muito burros, guys. Não dá não, mano. Eu falei 32 vezes. Quem viu no início? Vai eu, o jacaré e mais um no carro preto. Vai 39 pessoas para o lugar, mano. Meu Deus, parece um banho de burro, mano. Caralho, você é louco, velho. Alguém está vendo informação do outro, né? Meu Deus do céu, velho. Cadê ele? Cadê ele? O que é esses caras está parando aí? Está querendo informação do outro, né? O que é? O que é? O que é? Ô, Zeca, cadê? Ah, rapaz, eu não estava pegando mais um freio, irmão. Está ligado aquele dedinho aqui? Ô, Zeca, cadê tu? O que é? Fala alto, não estou ouvindo nada. Eu estou vendo o cara aqui, velho. Cadê ele? Está pegando mais informação. Ele mora aqui, não mora? Acho que sim, mora, não mora. Ele está trampando lá no Escócio. Ele está trampando lá, né? Então demorou aí, está de boa. A gente foi lá para ter informação e a gente tem até prova. Tem prova que ele está lá trampando? Ele está com arma na mão? A gente chegou lá para tentar pegar alguma informação. Aí a gente chegou lá... Ele estava com arma na mão? Ele falou que tinha guardado na casa dele. Deixou a mão os caras perguntando se fosse... Ele estava de azul lá com os caras. Estava de azul. Cabelinho azul, motinho azul. De boa, valeu pela informação. É nóis, paisão. Precisado, estamos aí. Agora a gente vai buscar. Tomara que não dê merda, né, caralho. Você está armado aí? Estou, estou. O que é que arma você está? Pode ir. Ô, esquisito. Eu sei que vai ter assistido para vender. Só esperar que eu vou buscar a parada ali da grana do carro e já volto aí. Eu vou fazer 60 caras mesmo. Ah, esse carro aqui. Ele é meio ruim que fazer curva, hein, mano. É, está bom de régua. Se estiver ouvindo, eu tenho uma ali, velho. Deixa eu ver aqui. Não, eu falei para ele que tinha 19 ali e ele falou que... Pode ser aquela gente tapioza, 25 mesmo, está de boa. 25, suave. Aí, você manda aí? Não, não, só botar no contorno. Eu vou te enviar o dinheiro aqui. De boa, então. De boa, então. Aí, galera. Olha lá dentro lá como é que é, mano. Valeu, louco. Aí, chefe. Valeu, valeu, irmão. Quanto que está, faz o esquisito, você sabe? É, vambora, vambora. É, dá uma olhada aqui antes. Está melhor. Dá um 18 e 500, mano. Os dois? É. Ah, mas antes aí dava o quê? De 4 mil? Não é melhor do que nada, não. 18 e 500, está safe, mano. E aí, tranquilo? Cheguei, cheguei. Eu falo com você aqui. Ó, vai empurrar já aí para mim. Empurrar. Toma, a parada é o seguinte, velho. Chegou... Chegou foto, chegou documento, chegou conversa, tá ligado? Toda que você estava lá na favela dos caras, com roupinha lá, brincando com os caras, pá. Não estou sabendo desse B.A. aí, não. Está sabendo não, né, mano? Tem foto comprovando que você estava lá junto com os caras, tá ligado? Lá no outro morro? Exatamente. O cara chegou para você e perguntou se tinha arma. Você falou que estava no barraco. Então, é porque tem um barraco lá também. Então, mas você estava lá zoando com os caras. O cara falou que você é de lá, mano. Como é que fica? Quem? Cadê? Não, eu sempre venho aqui e faço parada aí com o mano visão, tá ligado? Entendi, entendi. Faz tudo corre aí, só tem um barraco lá mesmo. Calma aí que você não fala com visão não, mano. Você tem contato com visão. Calma aí, acho que é gracia. Já lavei com ele, com os caras aí também, tá ligado? Obrigado, mas você pode ficar parado, mano. Você pode estar aqui. É, mas tem que ficar parado aí. Porque você estava aí, pode estar pedindo pegar informação, tá ligado? Não, não, não estou não, só dando correto, entendeu? Olha, olha a rua. Só dando correto, né? Mano, papai, aquela paz de pé. Entendi. Você ficou lá dançando com o cara, parece que você era bem chegado deles, mano. Não, não sou não. É porque... Tem uma forma de você sair disso aqui, mano. Ó, presta atenção. Porque eu chego lá, como eu chego aqui, tá ligado? Eu tô vendo de boa e saio na minha. Então, você está assim, não pular no podro, por quê, mano? Está nervoso? Não vê que ele está meio que para lá para cá, para lá para cá, mano. Eu tenho asma, eu tenho asma. E o que tem a ver com isso? É porque asma, asma, está faltando mais aqui. Porra, está aqui, que céu limpo, mano. Faz espaço mal do que, porque você morreu e agora fudeu. Tem o fato dele no... No lance, sei lá, na mecânica, tá ligado? Ele, mas tem os três caras, tudo armado e... Na traseira do vidro do lance, dá para ver o cabelo dele. E eu mandei até agora, que eu gatei lá na favela. Tá, mas os caras que estavam com ele armados, eram lá da favela, outros? Viveram ver o que tinha lá de azul, camisa da Escocia, camisa da Escocia, camisa da Escocia. Você viu o rosto dele? Aquele cara ali falando. Mano, o rosto dele eu não vi, entendeu? Eu vi, eu estava lá hoje. Então isso foi hoje essa parada? Hoje, hoje, hoje. Foi, 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 foi com o tempo. Dá um tempo aí, dá um tempo aí. Não, você vem, você tem um barraco lá, você compra o barraco de lá, você leva a manhã. Então, você dá um papo. Deixa eu falar aqui, ó. Não, 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 não. Fala o caralho, calma aí. Você estava hoje dentro de um carro com mais três caras armados, correto? Não? Não. Se o cara não trazer a foto que você estiver dentro, já era. Beleza, manda eu pegar a foto. Então, calma aí, então. Calma aí, ou não? Vamos lá, mano, vamos lá na sua casa lá, você vender sua casa lá. Pode ficar com duas casas no lar aqui, lá, gente. Onde é o seguinte, manda ele abrir o bico aí e tortura. Onde que é a sua casa? Aqui do outro lado. É, mano, esse cara aqui já era, hein, guys. Esse aqui já era. Pegamos a informação certinha, que ele tava lá na favela. Tava dando com os caras. Ah, não, e se eu te revistar? Quem pegou a arma? Vem aí, torcedor, tô segurando aqui, tô falando tudo certo, tá ligado? Legal, se eu te revistar, se tiver armado, tá ligado? Pô, mano, porra, você pegando a informação, pressando pra lá é foda, hein, mano. Fez a coisa mais errada que tem, mano, deu um óleo. Informação, tô falando um negócio certo. A gente tem prova suficiente ali, tá ligado, mano? Foi o Fumaça. Aquele carro que você tava armado com os caras. Tem foto sua na outra favela vendendo arma pros caras. Vendendo, que eu nem vendi. Exato, exatamente. Então, isso tudo que você tá falando aí. Qual que é a sua casa? Vou pegar a casa azul aqui, vou pegar a casa azul. Quem pegou a 5-7 que estava no baú da moto? Se eu achar, vai ser pior, hein. Acabei de acordar, eu acabei de acordar. Tem nada aí não, né? Se eu achar a 5-7 aqui, mano. Pode ver, doutor, se eu achar que sou um maluco fazendo negócio desse. Tinha a 5-7 de quem? Onde que tava a 5-7? Eu tava lá na loba, o da Hornet. Ela tava a 5-7 e 99 munição. Vamos passar tudo aí, vai embora. Porra, aí vocês meteram louco, hein. Deixa ele pegar tudo, as coisas dele. Deixa ele pegar, ele tá querendo pegar tudo. Deixa ele ganhar. Alguém, alguém que tem um... Alguém que tá perto do baú, pode pegar um canivete? Pegou tudo lá? Pegou tudo? Porra. Peguei, peguei. Deixa eu ver o que você pegou aqui. Para aí. Quem tá em cima da casa azul? Ah, pra passar? Vai. Onde é essa moto aí? É o voo, é o voo. Tá aqui por trás aqui do barco. Deixa eu ver aí. Cadê, cadê? A casa, a casa. Vendei a casa lá, tio. A casa, a casa, a casa. Vai lá, ô jacaré. A casa. Tem outra casa? Deixa só o... Não, não, não. A casa dele aqui, pra vender. Paisão... Vende a casa, porra. Aqui. Vende a casa, caralho. Vende, bré. E... Manda a casa aí. Ajuda ele aí, jacaré. Manda a vender aí. Pega, esse daí já era, mano. Já peguei tudo que ele tinha aqui, mano. Peguei uma 5. 50 balas de tal. 50 balas de tal. Lock. Meta. Ele tem uma nova aqui na escritura aqui. Não sei se ele pode estar com ela ainda, entendeu? Mas acho que foi transferido. Não, se transferiu, é seu agora, mano. É meu, então. Tá, pode coisar aí, tipo. Já era aquele lá, mano. Esconde, esconde, esconde aí. Bota dentro do lixo aí. Já vamos, vamos embora. É, mano. Conseguimos descobrir que era o trouxa aí, ó. Não, já peguei tudo dele já antes, já dele morrer. Vamos embora, vamos embora. Ó, comprei 3 vacas. Uma preta, uma branca. E uma com pinta no rabo. Vou ficar com duas e te dar a pitada no rabo, tranquilo? De boa. Se quiser me dar o rabo, tá tranquilo. Confio com ela. Não, vou te dar a pitada no rabo aí, tranquilo? Pode dar o rabo, de boa, mano. Eu sei, gente. O cara do nada me chamou, querendo que me dê o rabo. Não entendi nada, velho. Vou te estar safe, porra. Ô, visão, nunca mais. Entendi nada. Do nada aqui. Tava de boa, de boa. Cara, vou ficar com duas e vou te dar o rabo. Sempre. A desfocentra é todo mundo aí, visão. Vai lá, vai lá, visão. Vem pro que tá na casa do cara lá. Vai lá, vai lá. Tá, rapaziada. Seguinte, já foi feita a parada lá, já tá resolvido. Vocês ganharam um ponto por causa disso aí, mano. Mas fica nas posições lá que depois a gente resolve, tudo bom? Suave, mano. Calma aí que os caras vão trazer os negócios aí, mano. Rapaziada, nós fez a boa aqui, pô. Nós fez a boa. Tem um AK no baú do maluco, caralho. Ah, tem sim. Pode ser. Tô falando sério. Tem porra nenhuma. Cadê? Traz aí, quero ver. Eu vou trazer pra você então. Cadê, cadê AK? Quero ver, quero ver. Ih, Ferran, que o cara tinha uma AK e meteu o louco e só tinha pistola, véi. Se o jacaré tá metendo louco, eu vou dar uma porrada nele, mano. Eu já vou até com a mão na mão já, tá ligado? Com a mão na mão já. Tô levando aí. Tem 120 munições chove-7 também aqui. Nossa. Saiu uma moto do buzão aqui. Tô levando, tô levando. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver. Cadê, 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 cadê? Deixa eu ver. Aqui, eu te dou aqui, eu te dou aqui. Dá sua mão aí, ó. Nem ferrando, mano. O cara tinha uma MK2 aqui, véi. Ah, desgramado. Nossa, foi ele que roubou a 5-7, eu acho, mas tem 120 balas agora. Caralho, o cara tinha uma AK-M2 aqui, mano. AK-2, véi. Nem ferrando, mano. Ganhou uma AK-6. Bota entrando aí, bota entrando aí, bota entrando. Nossa, mano, ainda bem, ganhou uma AK de boa, AK-M2. Pega a posição no prédio, véi. Não fica no meio, véi. É o carinha de cabelo azul? Era, era ele mesmo, era ele mesmo. Cadê? Fica em posição aí. Posição, 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 posição. Vai, 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 vai. Posição, posição. Não, só fica em posição depois, tá ligado? Daqui a pouco vai chegar a encomenda aí. Aí eu vou ter que precisar de vocês pra guardar tudo. Fala, fala, bagunça. Ficando, bagunça essa. Ah, ganhamos na loteria hoje. Acabamos de ganhar uma AK de boa aqui. Ah, mentira. Do lado da favela. Meu Deus, meu Deus, mano. Mano, pega a posição, mano. Eu tô falando. Safe do safe, guys. Agora sim. E esse foi lucro, hein, mano. Esse cara que foi o passado foi o lucro, véi. Muito obrigado, pessoal da Alta Favela aí, que botou esse cara aí aqui dentro, mano. Cara, gente boa. Trouxe uma casinha pra nós e é isso aí, mano. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Fui, véi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho